Eu derrubei um bagulho aqui, sei lá o que que é isso Hihi, e aí meu querido amiguinho que fica chorando nos comentários por causa das minhas thumbs Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, cara? E galera, no vídeo de hoje eu resolvi começar uma nova série aqui no canal, cara Sobre teorias dos desenhos e creepypastas Então, por gentileza, eu peço pra vocês paciência Porque isso aqui vai ser tipo um episódio piloto Então se eu achar que eu devo mudar algum esquema no estilo desse quadro, não estranhem, beleza? Ah, e se você quiser saber mais curiosidades sobre desenhos, HQs e animes e tudo mais Me segue no Destragando o Canal Ah, e eu tô meio ruim do nariz aqui, eu tô meio resfriado Então não estranhe se eu falar com uma voz mais estranha do que eu já tenho Porque vamos e convenhamos, né? Eu sei que a minha voz é bem ruim Nossa, cara, a minha garganta tá assim, ó Tá punk, velho, tá ferrada Não tô conseguindo falar muito alto Então a primeira creepypasta que eu escolhi pra falar aqui nesse vídeo foi a do Pica-Pau O episódio cancelado dele Mais conhecido nas profundezas da internet como a Morte do Pica-Pau Que acabou resultando no episódio que a gente conhece hoje como o Afanador de Gasolina E você aí, meu querido amiguinho Você se lembra da época que o Pica-Pau, ele era meio louco Com um design totalmente diferente do que é hoje em dia? Então, né? Qualquer ser que tenha uma noz no lugar do cérebro consegue notar a diferença drástica nas mudanças das animações E principalmente nos roteiros do Pica-Pau antigo para o novo Mas você saberia me dizer o porquê dessa mudança? E isso tudo aconteceu por causa da pressão que o Universal Studio tava sofrendo por causa dos pais e das crianças que assistiam desenho na época E eu fiz uma coisa com a mão aqui, ó, que ficou meio estranho no vídeo, né? Segundo a maioria desses pais, o desenho tava fazendo muitas apologias às drogas Resultando em pesadelos diários em seus filhos, cara E a última aparição do Pica-Pau Vida Louca foi no episódio O Afanador de Gasolina E pra quem não sabe o que é o Afanador, é tipo um ladrão E depois desse episódio, o Pica-Pau começou a se parecer mais com o que a gente conhece hoje em dia Com aquele design menos louco e uns roteiros mais leves Porém, a gente não faz ideia do que aconteceu nos bastidores Como todo bom criador, Walter Lentz não gostou nem um pouco da ideia de ter a sua criação totalmente mudada e repaginada E ele não pensou duas vezes antes de recusar essa oferta Ele disse que preferia ter que cancelar a sua própria criação do que ver ela totalmente mudada e sem aquela essência que ele mesmo tinha criado pra ela E vale lembrar que isso ocorreu na década de 40 Então, obviamente, o desenho não era tão famoso como a gente conhece hoje em dia Então Walter sabia que pra não ter que ver a sua criação virar algo que ele não queria Ele teria que acabar o que ele começou Ele resolveu chamar alguns animadores que eram mais próximos dele pra criar a morte do Pica-Pau, cara Porém, se hoje em dia existe o episódio Afanador de Gasolina Obviamente é porque o Walter mudou de ideia e decidiu não continuar com seu projeto de matar o personagem Aqui é o Yuri e nesse exato momento do vídeo, na real, eu notei que eu esqueci de falar a parada mais importante dessa teoria No início do episódio, Afanador de Gasolina aparece o Pica-Pau falando que ele é um mal necessário Porém, na versão BR eles dublaram isso como um diabo necessário Mas na gringa dizem que isso é porque Lentos queria dizer uma mensagem pro seu público Dizendo que o fim do Pica-Pau, o loucão, era realmente necessário Deu pra entender? Então, pode continuar o vídeo aí na real Falou! E dias antes de colocar o episódio no ar que acabaria com toda a história do Pica-Pau A própria Universal Studio ofereceu uma grande quantia pro autor da série mudar de ideia e não realizar a morte do personagem E como todo bom ser humano, o Walter decidiu aceitar a oferta No episódio que foi ao ar que conhecemos hoje como Afanador de Gasolina, o Pica-Pau realmente morre Porém, sem um ar totalmente brutal como foi na primeira versão que o autor fez Comissão de racionamento de asas Depois de uma explosão, o personagem vai pro céu, onde lá ele se torna um anjo Porém, isso não assustou ninguém, já que o estilo de comédia era totalmente nonsense E poucas pessoas ligaram os pontos que o próximo episódio que viria a seguir do Pica-Pau Não seria a mesma versão do Pica-Pau que a gente conhecia E sim uma versão mais light É quase como se não fosse a mesma pessoa E segundo as minhas fontes da internet Dizem que no episódio que não foi ao ar O policial que morre junto com o Pica-Pau na explosão Ele permanece em cena, só que chorando aterrorizadamente, cara Com as mãos do próprio rosto, arrancando a sua própria pele Enquanto ele chora e berra e grita de dor Enquanto isso, o Pica-Pau tá do lado dele todo esquartejado e despedaçado E o episódio acaba com uma tela escura Apenas com o choro do Pica-Pau Enquanto ele chora por alguns segundos, a tela fica totalmente escura E ele permanece com um choro ensurdecedor e horrível E existe algumas especulações nesse episódio cancelado Dizendo que a voz do Pica-Pau tá um pouco diferente Que não é o mesmo dublador E alguns acreditam que é porque o Walter Lentz Vês questão de dublar o último episódio do seu próprio personagem Pra pôr o fim em tudo isso Então é isso, meu querido amiguinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se souber de alguma creepypasta ou teoria Deixa o nome dela aqui nos comentários Que eu trago no próximo vídeo, beleza? Deixa o like aí no vídeo pra eu saber se vocês gostaram desse estilo de vídeo Compartilha com os amiguinhos nas redes sociais E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E não esquece de seguir o Instagram do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Tchau!